Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Estamos ao vivo, agora 8 horas da noite em ponto, para trazer para você que está em casa, em Ribeirão Preto ou em Sertãozinho, as principais informações que movimentaram os últimos dias no Botafogo, o Clube do Seu Coração, em destaque, agora aqui na nossa TV Botafogo. Edição de número 48 e temos muitos assuntos para debater, para apresentar a nação botafoguense durante a próxima hora. Como sempre, temos convidados especiais, já está conosco aqui Juninho Fonseca, que retorna ao Pantera para trabalhar mais uma vez como um gerente de futebol das categorias de base, para levar para a meninada toda a sua experiência de ex-jogador do Corinthians, seleção brasileira, de vivência em comissões técnicas. A meninada tem muito a aprender com Juninho Fonseca, a gente vai falar sobre a experiência que ele teve recentemente como técnico da equipe do Ivinhema e agora os planos nessa volta ao Botafogo. Daqui a pouquinho também teremos a presença de Jason Albuquerque, vice-presidente de marketing do Botafogo, que vai falar sobre a visita técnica que ocorreu agora há pouquinho. Chegamos agora há pouco nos estúdios da TV Botafogo. O Evan Leprevaux, que é gerente de seleções da Federação Francesa de Futebol, esteve no Estádio Santa Cruz agora há pouquinho e gostou muito do que viu. Ficou muito satisfeito com a evolução das obras no vestiário e também com o trabalho de revitalização do gramado do Estádio Santa Cruz. Tudo isso você vai curtir e, claro, também os melhores momentos dos jogos da base no final de semana. O time Sub-15 perdendo em Monte Azul Paulista e o Sub-17 conquistando a sua terceira vitória em três jogos. Portanto, sem perder mais tempo, vamos agora curtir direto os destaques do programa de hoje. Em Monte Azul Paulista, time Sub-15 do Botafogo é derrotado e a equipe Sub-17 mantém invencibilidade contra o Monte Azul. Botafogo Challengers segue imbatível na temporada e passa com facilidade pelos 100 em Cravinhos. Dirigentes da Federação Francesa de Futebol fazem nova mistoria no Estádio Santa Cruz para acompanhar andamento das obras. Confira como estão os trabalhos no vestiário principal e no gramado do Santão. E no quadro Memória Tricolor, vamos acompanhar a primeira parte da entrevista com o ex-presidente Virgílio Pires Martins. Muito bem, programa de hoje Impedível, você sabe. Essa programação esportiva com as cores do nosso Pantera, você de casa nos ajuda a fazer. Sempre pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone, o 16-3289-9661 ou pelas redes sociais. Pelo Facebook, o facebook.com.br, você vai até a nossa fanpage oficial, procura ali o tópico da TV Botafogo, mande a sua mensagem, suas perguntas para o Juninho Fonseca, também para o nosso Jason Albuquerque, que já está conosco aqui nos estúdios da TV Botafogo e também mais um canal para você mandar a sua interatividade. Pelo Twitter, com a hashtag TVBotafogo. Você pode mandar as suas perguntas também pelo Twitter, com a hashtag TVBotafogo. E nós vamos aqui repassar a sua mensagem, o seu abraço, para você que está sempre aqui ligadinho na audiência da TV Botafogo. Que faz agora a sua primeira pausa, um intervalo rapidinho, na sequência, tudo sobre a França, aqui em Ribeirão Preto, na preparação para a Copa do Mundo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Falei para você que era rápido, já estamos de volta ao vivo com a TV Botafogo. O programa de hoje é de número 48, agora são 8 horas da noite, mais 7 minutos. Pegando agora a primeira participação dos nossos convidados especiais, começando aqui a minha esquerda com o Juninho Fonseca, que já tinha uma linha de trabalho definida no Botafogo. E nesse primeiro semestre do ano de 2014, ele voltou à sua atividade como técnico de futebol, teve uma experiência no Ivinhema e agora está de volta ao Pantera, reassumindo a função de gerente de futebol das categorias de base. Juninho, obrigado por ter o nosso convite, está conosco aqui hoje na TV Botafogo. Como é que foi essa sua experiência lá no Ivinhema? Foi benéfica? Como é que foi? Foi boa, boa noite. É um prazer estar aqui de volta na TV Botafogo. Fazia tempo que eu não participava, né? Muito bom, muito obrigado. Muito bonito, muito legal. Foi uma experiência boa, viu, Luiz? Difícil, hein? Nossa Senhora. Mato Grosso, né? Tal de ser treinador de futebol é uma mágica, mas foi assim. Na verdade, eu me senti como se tivesse emprestado. Eu fiquei o tempo todo acompanhando, evidente, o profissional do Botafogo, a equipe profissional do Botafogo, que fez um excelente Campeonato Paulista na primeira fase, né? 29 pontos em 15 jogos, acima do que qualquer expectativa, né? Mais pertinente é o que é o Botafogo hoje. O Botafogo é um dos clubes que está, a cada dia que passa, se fortalecendo. E eu aproveitei no Mato Grosso para relembrar a minha época de treinador, né? Foi uma experiência bem sucedida, ficamos entre os quatro finalistas. E eu acho que o mais importante que eu fiz lá, Luiz, foi criar a possibilidade do Botafogo ter um parceiro fora do Estado. Porque o Estado é muito forte, muito concorrido, né? Então, eu pude perceber que os jogadores formados aqui no Botafogo, que tiverem, por exemplo, esse ano, disputando a Copa Paulista, um desempenho razoável dentro daquilo que é esperado, eles podem, de toda forma, estarem em condições de fazer parte de um grupo para disputar o Campeonato Sul-Mato Grossense no ano que vem. Eu criei a possibilidade de uma parceria, claro, sempre quando eu digo, quando eu falo em parceria, é porque eu tenho a concordância do Henrique Dias, que é a pessoa que eu tenho a responsabilidade direta de atender às necessidades do Botafogo. E eu deixei tratado em Viena a possibilidade forte de emprestarmos quatro, cinco jogadores que esse ano estiverem emprestados na Francana, o Lucas e o Amaral estão lá no Diadema. Enfim, esses jogadores podem disputar o Campeonato Estadual Sul-Mato Grossense com certeza absoluta. Bom, já já mais do Juninho Fonseca. Ele também esteve em Monte Azul Paulista no último sábado. Acompanhou os jogos do Sub-15, do Sub-17. Claro, vai comentar conosco os resultados e a campanha até agora do Botafogo. O Juninho já vinha acompanhando até agora os três jogos, tanto no Sub-15 como também no Sub-17. Vai falar sobre o que ele está vendo dessa nova geração do Botafogo que está disputando o Campeonato Paulista Sub-15 e também no Sub-17. Conosco também ao vivo em nossos estúdios, o Jason Albuquerque. Estava lá com ele acompanhando a visita técnica do pessoal da França, o Évan Le Prevot, que é o gerente de seleções da Federação Francesa e mais um membro do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo. Esse que é um órgão ligado ao governo do estado de São Paulo. Jason, obrigado em atender o nosso convite. Qual foi a sua impressão dessa visita? Eu vi o pessoal bastante animado, principalmente o Le Prevot. Boas notícias, estão vindo para o Botafogo. Jason, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, meu amigo Juninho. Boa noite ao nosso torcedor. Sempre um prazer grande poder ter esse canal de comunicação com o torcedor do Botafogo. A gente gosta muito. A visita foi excelente, né, Luiz? A gente conseguiu com absoluta certeza chegar aos resultados esperados da altura de uma seleção campeã mundial, que é a seleção da França. A gente tem feito, e sob a coordenação do presidente Barisa, nesse caso muito mais específico, que é a área de atuação profissional dele, o trabalho de reforma dos vestiários, aumento da capacidade de energia elétrica da parte administrativa toda do clube. Então, o Eruan, que é o diretor técnico de competições da seleção francesa, da Federação Francesa de Futebol, ficou muito animado e se surpreendeu até com algumas coisas que nós fizemos, porque com a velocidade, a qualidade e o comprometimento que nós temos com esse assunto Copa do Mundo. O pessoal está vendo aí, é um rasgo que tem lá na frente, no chão do estádio, que é... Nova instalação elétrica. Instalações elétricas, elas são subterrâneas, até para dar maior qualidade, maior segurança. Para o pessoal de casa também entender, o Le Prevot é esse de camisa preta, que está à esquerda do seu vídeo. Isso, o Le Prevot, que é o de preto, o de branco é o Hélio, que é do Comitê Paulista da Copa do Mundo, e o Ronaldo, que é o tradutor, sempre oficial, está sempre com a gente, esteve em todas as visitas da Federação Francesa até agora. Então, eles ficaram muito satisfeitos com o que viram até agora. Eles ficaram extremamente felizes com a qualidade do trabalho que a gente realizou, que a gente vem realizando no vestiário, nas reformas para a Copa do Mundo. Eles analisaram todas as, andaram por todas as instalações que vão usar. Então, eu acredito que a nossa participação, a nossa contribuição do Botafogo Futebol Clube para o futebol brasileiro, mais uma vez, é grande, como é a sua história. Então, a gente contribui, mais uma vez, com a Copa do Mundo no Brasil. É o maior evento de futebol do mundo, todos os atletas gostariam de disputar, todos os envolvidos no futebol gostariam de estar participando, de alguma maneira, da Copa do Mundo. E o Botafogo, por competência da sua diretoria, por qualidade das suas instalações e por comprometimento de toda a comunidade botafoguense, é que a gente está fazendo parte dessa história do futebol mundial e da história do futebol brasileiro. Bom, e a comunidade botafoguense, né, sempre atenta, sempre preocupada com as coisas do clube, faz aquela pergunta que é recorrente, né. Deixa eu pedir para a Rafinha voltar aqui para o estúdio. O pessoal quer saber bastante, né, Jason, o que o Botafogo vai ganhar com isso, né, qual é o legado que vai ficar para o Botafogo após essa passagem da seleção francesa em Ribeirão Preto? Luiz, essa é uma excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade de a gente falar para o nosso torcedor, comunicar ao torcedor botafoguense o que fica para o Botafogo, o que fica para a comunidade botafoguense, para o clube Botafogo Futebol Clube, para nós, todos. A primeira delas, a mais visível, com certeza, é a questão dos vestiários. Essa reforma de vestiário que nós estamos fazendo vai deixar para os nossos atletas uma, cada vez mais, né, o que nós já temos, mas uma excelente estrutura. O Juninho está aqui, falou das dificuldades de ser treinador de futebol e sabe o quão importante é dar estrutura para o atleta. Botafogo conta com o centro de treinamento de primeiro mundo, que é o nosso centro de treinamento Manoel Leão, que é uma tranquilidade para o atleta treinar, a alimentação é boa, as acomodações são excelentes, os campos são de excelente qualidade, tem uma academia de primeiro mundo, então a gente dá essa estrutura de treinamento. E agora dá essa estrutura de jogo, vamos chamar assim, que é a questão dos vestiários, a recuperação do atleta do quente e frio, que se faz muito. Isso é uma questão muito mais técnica de médicos e fisioterapeutas, mas a gente dobrou a capacidade das banheiras para fazer o quente e o frio, o gelo, a imersão, etc. Isso é extremamente importante. A qualidade que o atleta vai ter de um vestiário climatizado. Então a gente vai dar cada vez mais a condição para o atleta render cada vez mais na de campo. Então isso é muito importante para a gente, isso é um legado. Então já foi amplamente divulgado que esse investimento fica em torno de R$ 230 mil, só o vestiário. Só o vestiário. Essa reforma de vestiário, então isso tem sido feito. Não é somente graças à Copa do Mundo, é graças a tudo. Graças à história do Botafogo, graças, como eu falei, ao comprometimento da diretoria, ao comprometimento da comunidade botafoguense, que a gente pode proporcionar isso. E a Copa do Mundo veio para nos trazer também esse benefício. A questão do gramado, que é muito falado e a gente sabe, houve uma conversa quando estávamos, Gustavo e eu, na França, sobre a troca do gramado. Devido a tempo e algumas comunicações ruidosas, a gente não sabe precisar exatamente o que aconteceu. Mas vai haver a manutenção desse gramado, que é algo em torno de R$ 110 mil, R$ 120 mil. Porque nós estamos falando de pessoal trabalhando durante oito horas por dia, locação de maquinário oito horas por dia, porque não é usado o nosso maquinário. É usado o maquinário todo próprio, porque a recuperação do gramado não é só o corte. A aeração do gramado, que é pessoal que foi no estádio e que já viu das outras vezes aqueles tubinhos de terra que tiram, em torno de 20 centímetros. Toda a parte de fertilizantes, a parte de semeadura da grama nova que vai subir, que deve ser colocada nos próximos sete ou dez dias. Então, isso custa em torno de R$ 100 mil, R$ 120 mil. Nós recebemos também os equipamentos do Col, da FIFA. As traves do Botafogo serão novas, que é o grande jargão que é falado, que é o padrão FIFA. Então, as nossas traves serão do padrão FIFA. Vieram traves móveis novas, que já estão no estádio. Barreira. A barreira móvel, aqueles traves pequenininhas para fazer campo reduzido com as traves móveis e os pequenos também para fazer trabalho com bola. É uma série de equipamentos por menores, mas que o valor agregado é alto. Bandeira de escanteio, estaca para aquecimento, cone, compressor de ar, medidor de calibrador. A França vai usar e depois fica para o Botafogo. A França usa durante 30 dias e fica para o Botafogo. Uma máquina de gelo que, por incrível que pareça, é um valor extremamente caro. Innecessário, né? Extremamente necessário. A gente está falando de uma máquina que custa em torno de R$ 12 mil a R$ 15 mil. E produz 250 quilos de gelo por 24 horas. Então, se nós pensarmos que a gente tem um jogo por semana num campeonato paulista, dentro, fora, dentro e fora, mais ou menos essa média. Tem as suas exceções de dois dentro, dois foras, etc. Mas o Botafogo usa para o jogo entre 10, 12 ou 15 sacos de gelo. Se nós contarmos três dias, a gente não precisa mais comprar um saco de gelo. Em que pese a gente tem uma grande parceira aqui. Vou falar que é a Fager, que nos patrocina com isso. É um grande parceiro e continuará parceiro do Botafogo, com absoluta certeza. Mas é algo que o Botafogo vai ter disponível. E só esses equipamentos, com a máquina de gelo que ainda não chegou, chega essa semana. Esses equipamentos já giram em torno de R$ 45 mil. Só esses investimentos, nós estamos falando de algo em torno de R$ 430, R$ 450 mil. Que o Botafogo não dispende desse numerário. O Botafogo não vai pôr a mão no bolso para pagar. O Botafogo está recebendo isso, com tudo isso que eu falei, viabilizado pelo evento maior que é a Copa do Mundo. Então, o Botafogo vai ficar um legado muito grande para o clube. Para os nossos atletas, para as futuras gerações do Botafogo. Então, a gente tem feito esforços para que a gente possa cada vez ganhar mais e proporcionar cada vez melhor estrutura para os nossos atletas. Desde o Sub-15 ao nosso profissional. E lembrar também, agradecer o nosso grande colaborador, que é o Sérgio Castro, que tem feito a pintura do estádio com grandes botafoguenses fazendo as suas doações de latas de tinta. Ele está lá, ele e o Sr. Geraldo pintando o estádio. Então, também é algo que entra na conta graças à nossa comunidade. Ao apoio, ao esforço da nossa torcida, da nossa comunidade botafoguense. E a gente mostra cada vez mais a nossa força e a força da torcida de Ribeirão Preto, da torcida do Botafogo Futebol Clube. Inclusive, eu pude ver pessoalmente o francês, no caso, né? O Le Prevot ficou impressionado com a nova pintura, né? Fez elogios ao trabalho que o Botafogo fez. Parabéns ao Sérgio Castro, que vai continuar. O sonho dele é pintar todo o estádio. Quem sabe ele consegue com a colaboração de todos e do Botafogo Centenário. O Sérgio é o que está, assim, a carinha na frente de tudo é ele que está. Mas a gente tem que agradecer o Botafogo Centenário, aos conselheiros, a todos os botafoguenses que pedem. O pessoal que a gente brinca era da Passarela do Álcool, que fica ali. O Sérgio pediu para um monte de gente, um monte de gente ajudou. Então, a gente tem que exaltar o trabalho da nossa comunidade. A gente mostra cada vez mais que o Botafogo é um clube de comunidade, um clube de torcida, de torcida forte. Então, isso mostra a nossa força. E o Erwan perguntou, ele veio aqui há um mês atrás, exatamente, né? Ele veio no dia 4 de abril, ele esteve aqui. E ele falou, mas já pintou tudo isso? E aí ficou impressionado porque o trabalho sério, comprometido, tem sido feito. Agora, Jason, muita gente quer saber também em relação à abertura de botões para o público, né? Se vai ter cobrança de ingresso ou não. Houve uma informação nova hoje que apenas a FIFA obriga que as seleções façam apenas um treino aberto. É uma exigência, pelo menos um. Não quer dizer que seja apenas um. Mas há essa exigência, esperava-se que poderia ter mais treinos abertos. É uma situação que está sendo cogitada ainda. Como é que está essa questão em relação a treinos abertos para a população poder acompanhar? Está definido se vai vender ou não ingresso? Vai ter algum jogo treino com o Botafogo? O que há nesse sentido? A partir do dia 16 de maio, entra no período exclusivo de Copa. Então, assim, teoricamente, não efetivamente na prática, mas teoricamente o estádio vira da FIFA. Até a chegada da seleção francesa. Por que teoricamente? Porque algumas questões, nosso administrativo continua funcionando, a nossa boutique continua funcionando, não é 100% do estádio. Mas a parte de vestiário e gramado, ela fica para a Federação Francesa. Os treinos abertos, até a Copa de 2010, eram dois treinos abertos obrigatoriamente. E na Copa de 2014, ficou um treino aberto. A França vai fazer um treino aberto no dia 10. Isso já está certo. Se haverão outros treinos abertos, a gente ainda não sabe. A gente agradeceu ao Jason. O Jason tem um compromisso particular agora. Mas antes, só duas questões rapidinhas aqui dos nossos telespectadores. O primeiro aqui pela nossa fanpage, o Felipe Carrion Vicentim, quer saber se vai ser feito algum tipo de asfalto novo na pista em volta do gramado, com uma espécie de pista de atletismo. O que vai ser feito ali? Felipe, obrigado pela pergunta. É legal para a gente também esclarecer que essa pista, ela não vai ser colocada aquela borracha de atletismo. O custo é muito alto. É um custo ficar em torno de um milhão de reais, para se ter mais ou menos ideia de como fica. A gente tinha orçado sem mão de obra, 850 mil reais. Sem mão de obra. Nossa. Então, ele é um custo bastante alto. O que vai ser feito? Há todo o nivelamento da pista. Vai ser feito isso depois de toda a manutenção do gramado, o nivelamento total da pista. E aqueles pedriscos que existem, ele será colocado inteiramente novo. Isso foi um pedido da Federação Francesa para nós também. Para fechar, o Robson Paulinho quer saber se o departamento de Marte está estudando, joga algum tipo de promoção, algum atrativo para a Copa Paulista. Se vai ser feita alguma coisa para a Copa Paulista. Quem que perguntou? Robson Paulinho. Robson, legal. Muito obrigado também pela tua pergunta. A gente traçou, há mais ou menos uns 30 dias atrás, o departamento de Marte e o departamento de comunicação, igual o Luiz faz parte, todo um planejamento para a pós-Copa do Mundo, isso envolve a Copa Paulista que nós vamos jogar. A gente não está pensando em fazer algo para 2014 somente, a gente está pensando em fazer algo a médio e longo prazo. E a Copa Paulista é um excelente laboratório para nós. Então a gente tem trabalhado em cima disso. O departamento de comunicação como um todo, do qual responde a parte de comunicação efetiva, o nosso vice-presidente de comunicação, Gerson Graça Garcia, e o departamento de Marte, em qual eu respondo totalmente em conjunto, a gente tem feito esse planejamento. É um planejamento que já está quase inteiro pronto, com ajustes agora, toda a parte de orçamento, parte de calendário de execuções, isso tem sido feito para a gente já começar a pós-Copa do Mundo. Isso é um trabalho em conjunto de todo o departamento de comunicação. Bom, te agradecer, portanto, a participação do nosso Jason Albuquerque, vice-presidente de Marte do Pantera. Agora ele vai para o seu compromisso particular. Jason, muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado, Luiz. Obrigado, Juninho. Obrigado à torcida botafoguense. E eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês, a toda a torcida, porque a gente mostra cada vez mais a força da comunidade botafoguense. E isso não tem preço, se tem valor. E mostra o valor que o Botafogo Futebol Clube tem no cenário mundial do futebol. Legal. Obrigado ao Jason Albuquerque. Daqui a pouquinho mais participações também do nosso Juninho Fonseca. Mas antes do nosso último intervalo, duas notas aqui rapidinhas sobre outros esportes em que o Botafogo está envolvido. O time de futebol americano, o Botafogo Challengers, segue imbatível. O quarto jogo no ano é a quarta vitória. Essa é a terceira, né? Terceira vitória pela Supercopa São Paulo, que é o equivalente ao Campeonato Paulista da modalidade. O placar no último sábado, 41 a 0. Goleada, uma lavada contra o seis de futebol americano, que é lá da cidade de São Paulo. Já em relação à equipe de ciclismo, no dia 1º de maio, feriado, na última quinta-feira, a tradicional prova do dia 1º de maio, a equipe de ciclismo do Pantera participou. E o Michel Fernandes, que é um dos competidores dessa equipe do Pantera, conquistou o segundo lugar, vice-campeonato para Michel Fernandes. Parabéns a ele e para a equipe de ciclismo. Mais uma boa participação e uma boa colocação no pódio, dessa vez na tradicionalíssima prova, que chega na sua 64ª edição, a prova 1º de maio. Bom, nós temos agora o nosso último intervalo na sequência. Juninho Fonseca conosco e também os melhores momentos dos jogos do Sub-15 e Sub-17 no Campeonato Paulista. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas. em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta ao vivo com a TV Botafogo. Agora são 8 horas da noite, mais 32 minutos. Hora e vez de trazermos aqui para você em casa mais uma oferta imperdível do Pantera Shopping para você. Nós temos aqui esse kit especial, que é um kit para coquetel. É, você que está preparando a sua festa para o Dia das Mães no próximo domingo. Deixa eu aproveitar e quiser mandar um beijo para a minha mãe que está assistindo lá em casa, a Dona Luísa. E eu me lasquei. Domingo é Dia das Mães e é aniversário dela. Vou ter que comprar dois presentes. Quem sabe um não pode ser aqui, esse kit para coquetéis que você encontra no Pantera Shopping. Preço especial para você. Vem uma faquinha aqui, ó. Vem uma... Aqui a faquinha para cá. Opa, acertei aqui. Tem a colherinha. Tem um kit completo aqui com todas as peças para você fazer a sua festa, o seu coquetel. Para a sua mamãe, quem sabe aí, nesse domingão de Dia das Mães, para você comemorar com toda a sua família. Esse kit de coquetéis é por apenas R$ 55,00. Você encontra apenas no Pantera Shopping. Horário de funcionamento para você de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Aos sábados, das 9h às 12h. E as vendas, é sempre bom lembrar, também são feitas pela internet no site www.panterashop.com.br. Bom, hora e vez agora de falarmos de futebol de base. Bom, e antes de falarmos aqui, mostrarmos, né, os melhores momentos do jogo do Sub-15 e do Sub-17 contra a equipe do Monte Azul, Juninho Fonseca está conosco hoje. Ele que voltou para trabalhar como gerente de futebol das categorias de base, como vinha trabalhando no ano passado. Juninho, você acompanhou aquele trabalho do ano passado, o Sub-17 chegando em terceiro lugar no Sub-20, no Sub-17, e o Sub-20 chegando na vice-colocação no segundo lugar. Mudou muita coisa agora, quando você voltou, você vê um time mais fortalecido ou ainda é cedo? Para imaginar onde pode chegar o Botafogo, tanto no 15 como no 17. Olha, Luiz, o Sub-20 vai disputar com o profissional, junto ao profissional, a Copa Paulista. E o que eu diria que é uma vantagem pelo fato de trazer esse nosso atleta maduro do ano passado, que disputou o Paulistão Sub-20, e que estiveram presentes no elenco da equipe que fez excelente o Campeonato Paulista, da primeira fase. E esses garotos estarão amadurecendo. Então, o Sub-20, eu acho que já vem um resultado, né, que estão agregados ao mesmo elenco os atletas Sub-20 e os atletas Sub-17 do ano passado. Então, o Botafogo deu um passo importante para aquilo que é um dos grandes objetivos do Botafogo, esse restrito à categoria de base, que é o mais cedo possível. Nós temos metade do elenco do time profissional de jogadores formados na base. Isso é uma luta diária, é um objetivo que nos fortalece a todo momento. A equipe Sub-17 desse ano, ela é tão forte quanto a do ano passado, pelo fato de estar reunida os atletas que eram nossos no ano passado, os 9-7, e os 9-8, que também eram nossos no ano passado. Então, são garotos maduros que estão disputando o segundo ou terceiro campeonato paulista da categoria. E, por certo, junto com o trabalho feito pelo Alexandre e pelo Falso, por certo, o sinal positivo nós teremos o tempo todo. É evidente que quando a gente fala positivo, não estou sinalizando o título, mas estou sinalizando uma boa disputa. Essa disputa é difícil, no primeiro momento é um grupo em que a projeção é um pouco mais favorável. E, a partir da segunda fase do campeonato, os grupos de quatro, até que chegue um grupo num momento final, que é semifinal e é final. Acho que a nossa equipe Sub-17 tem totalas condições, evidente. Quando a gente anda assim, conseguir de novo chegar entre os quatro, é possível. É possível, se o trabalho continuar. A equipe fará agora, a idade de 9-8, fará uma excursão para a Itália, que provavelmente poderemos ter frutos rápidos vindo dessa experiência que os garotos terão. Agora há pouco eu estive lá com eles, que o nosso grupo multidisciplinar estava recebendo os pais e as mães, apresentando muito bonito o trabalho proposto, apresentando como será, como não será, o que fazer, o que não fazer, muito bom. E a equipe Sub-15, Luiz, é sempre uma incógnita, porque é a entrada oficial do atleta na competição futebolística. A competição futebolística no mundo, ela é tratada, a competição futebolística com objetivo profissional, ela é tratada a partir do Sub-15, que são os garotos nascidos esse ano, são os garotos nascidos no ano de 1999, que são garotos, alguns deles estiveram comigo no meu time, que eu trabalhava na Escolinha do Botafogo, eu era o responsável pelo ano de saída do garoto para vir para a categoria de base. Só que esse garoto é novo, esse garoto está começando o campeonato, o Botafogo na Escolinha tem competições importantes, regionais, municipais, de regiões um pouco mais distantes, tem até competições da Secretaria de Estado e de Educação. Então, assim, quando começa o campeonato, que na verdade nós vamos ver o que nós temos, né? Tanto é que nós começamos o campeonato, no ano passado, nesse momento, nós tínhamos nove pontos. Esse ano nós estamos com quatro pontos, nós conseguimos uma vitória, uma derrota e um empate. Essa derrota última nesse jogo contra o Monte Azul. Então, nós estamos vivendo um momento, num ano atípico, pelo fato de tudo isso que o Jazon falou aqui, a França está em Ribeirão e Ribeirão está dentro do Botafogo, né? Então, nós temos uma parada maior, antecipada, né? Pelo fato da mudança das aulas escolares tradicionais no Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento, um período de investigar, um período de saber se a derrota veio em função da inexperiência, em função desse impacto que é, né? A gente assiste um jogo, Luiz, o Monte Azul contra o Botafogo. Vou me colocar do lado do Monte Azul. É o jogo da vida. Com certeza. Não tem como. Então, você acompanha, você esteve presente, inclusive. E, assim, os nossos meninos têm que se preparar muito, né? Porque o Botafogo tem uma obrigação de bom rendimento, pelo fato de ser um time de altíssimo nível. E os garotos vão conviver com esse momento, com essa dificuldade, estar acostumado à competição. Você perde uma bola no jogo sub-14, sub-13, tudo bem. Agora, você perde uma bola num lugar difícil, nas competições que a federação promove, você está se candidatando a tomar um gol, entendeu? Então, assim, nós realmente estamos focados em fazermos novamente repetir, né? Repetir o... Insisto que é importante você trazer novamente a equipe do Botafogo para as primeiras colocações, para criar o efeito vencedor nesse seu atleta. E nós esperamos que até o início, o retorno da parada para a Copa do Mundo e para os fatos das escolaridades, né? Nós vamos disputar também os jogos regionais novamente. Enfim, estamos convivendo com um ambiente parecido com o do ano passado, mas o resultado do sub-15 fica aberto o tempo todo. A gente vai aproveitar a presença do Juninho Fonseca para comentar aqui os melhores momentos. Começando pelo sub-15, as imagens do João Bodevich para você aí na tela. O Botafogo, né, Juninho? Infelizmente, como você disse, nessa oscilação que é normal da idade, não teve num dia muito bom, né? Anda, anda sim, numa condição de que em determinado momento do jogo fica dominado, em determinado momento do jogo domina e os fatos vão ocorrendo, né? O jogo 30 por 30 é muito estranho, é muito para a gente que tem o ritmo profissional... É para quem não sabe o sub-15 são dois tempos de 30, né? Dois tempos de 30, né? Mas assim, o fato mais importante, Luiz, até para o torcedor do Botafogo entender, é que nós precisamos da torcida, nós precisamos que eles apoiem os garotos, nós precisamos que o torcedor aprenda que o lateral direito é o Igor, que o zagueiro é o Caio, que o torcedor saiba que nós temos dois irmãos gêmeos... Esse é o primeiro gol do Botafogo, né? Então, a participação dos garotos, ela vai estar o tempo todo nessa instabilidade emocional. O garoto está crescendo, está amadurecendo, seus hormônios estão batendo para cima e para baixo, o corpo está amadurecendo, está aparecendo barba e outros detalhes, Aí o segundo gol, mas que era para o Marcelo... Enfim, acho que nós temos condições de fazer um jogo, os garotos tomaram dois gols seguidos, né? 23 e 24 minutos. Você toma um gol, peraí, calma, respira, porque senão você vai ficar... Os garotos fizeram o primeiro tempo abaixo do esperado, mas no segundo tempo, eles deram uma nova vida ao jogo e a equipe chegou perto de fazer um primeiro gol que poderia trazer um vislumbre aí, trazer uma recuperação, mas aí deu uma jogada... Gabriel, na camisa de 18. ...em condições de finalizar, depois passou pelo goleiro. E nesse momento o Monte Azul já tinha um jogador a menos, o zagueiro deles foi expulso... Que pesa muito, né? E é um jogador alto, nem parece que tinha 15 anos, né? O número 6, né? O Alexandre, né? Enfim, nós tivemos um resultado ruim, mas a competição está aberta, nós estamos hoje na quarta colocação, classificam 2 e 10 dos 11 grupos terceiros colocados que irão classificar, eu acho que o Botafogo tem que se preparar bem para classificar e depois, melhor ainda para a segunda fase, que na segunda fase, olha aí, outro lance de gol... Esse Paulo Camisa 6, na minha modéstia opinião, é um dos destaques dessa equipe, o que aparece muito bem, né? Ele tem potencial, já formado em outros clubes, em bons formadores, né? Esse é o Renan que chutou, que também jogava o ano passado nessa equipe, né? Então, assim, na verdade, Luiz, o que é importante do torcedor saber é que o Botafogo tem formação. Esses garotos estão na escolinha, eles estão sendo observados, agora estamos observando os 2000 e 2001. Nos finais de semana seguidos, tanto eu, quanto o Chechão, quanto o próprio Juninho, esquerdo, nosso treinador, estaremos acompanhando os jogos da escolinha do Botafogo para darmos início ao modelo do time do ano que vem. Bom, nós vimos, portanto, os gols de Monte Azul 2, Botafogo 0. Vamos agora para o jogo do Sub-17. Vitória do Botafogo 2x1. O time, mais uma vez, teve muito volume de jogo, criou várias situações de gol, mas no finalzinho, o rapaz Monte Azul marcou um gol nos minutos finais e tentou amar uma pressão. Tal do Mosquito, camisa 9 lá, não era da Dengue, viu? Mas é incomodável, hein? É, o Botafogo fez ao contrário do que no Sub-15, o Botafogo fez um primeiro tempo forte, com amplas condições de fazer mais gols. Acho que aí é jogado gol. Não, não é. É o Luan escapando para a direita, tentou fazer o cruzamento, mas agora chegou no jogo. A equipe do Botafogo tem um modelo bem moderno para jogar, jogadas boas. de contratar o Pedrinho, que é nosso atleta desde o ano passado. Na escolinha? Ah, do Sub-15, é verdade. É, do Sub-15, né? Aí, do ano passado, nós tivemos esse número 7, outubro, que o ano passado foi titular, o Luan foi titular do Sub... O Jovino era a reserva do Sub-17, que ficou entre os quatro do Campeonato Paulista. O Tales, goleiro, também estava. O Igor Fex, ainda. Enfim, o importante é nós mostrarmos para o torcedor do Botafogo que o Botafogo vive um processo de formação de jogador. Exatamente. É trabalho, é moderno o sistema de jogo que as duas equipes jogam e a preocupação com os jogadores em aprenderem o modo de operar que é o futebol mundial, entendeu? Que é primeiro entender o que fazer e depois aprender como fazer. Então, acho que está indo muito bem. A equipe Sub-17 está em primeiro lugar com nove pontos, três vitórias. Indicta, né? Aí já é imagens do segundo tempo, né? Isso. E aí, e o gozado que no momento que a equipe do Monte Azul ficou com jogador a menos, deu mais trabalho do que com o outro. Que se lançaram todo o ataque. Coisa da idade. Exatamente. Nós entendemos que é coisa da idade. Que a equipe, aquele Botafogo poderia ter feito aí um terceiro gol que poderia trazer conforto, né? Aí o Monte Azul fez o segundo gol e partiu para cima. Foi bom. O resultado bom é o gol do Luan, né? O gol do Luan, um bom cruzamento lá da direita, né? E você vê jogadores nesse time Sub-17 já com uma idade ainda jovens, como 15, mas já próximos ali, quem sabe, de um Sub-20, de um profissional. Você vê bons jogadores, Júlio? Os que estavam na equipe que se classificou entre os quatro do ano passado do Campeonato Paulista, que é o caso do Luan, do Eric, do Igor, do Tales, do Túlio, o goleiro, o Jovino, apesar que o Jovino participou pouco ano passado, esses jogadores são jogadores que o torcedor do Botafogo tem que saber quem são agora. Exatamente. O torcedor do Botafogo tem que ir sábado agora lá no nosso centro de treinamento assistir ao lance do gol do pessoal do Monte Azul. Monte Azul, camisa 14, Leonardo fez o gol de honra. E os nossos torcedores têm que ir ao CT acompanhar, porque esses jogadores daqui dois anos poderão estar jogando na reserva ou jogando no profissional do Botafogo. Então, tem que acompanhar. Bom, recado importante do Juninho, nesse sábado, a partir das 9 horas com o Sub-15 e às 10h45 o Sub-17, mais uma rodada pelo Campeonato Paulista, Botafogo e o Barretos, lá no centro de treinamento dos Manoel Leão na marginal da rodovia Abraão A7. Detalhe importante, entrada franca, entrada gratuita, não paga nada, você pode ir até lá acompanhar essa nova geração, os novos talentos do Pantera. Bom, agora a gente vai naquela nossa sequência de matérias especiais, hoje, com o Memória Tricolor trazendo a palavra e histórias à primeira parte dessa entrevista especial com o ex-presidente Virgílio Pires Martins. Desde que eu cheguei em Ribeirão Preto, você sabe que eu não sou daquilo em Ribeirão, e a partir de um certo momento que eu comecei a vir nos jogos do Botafogo, principalmente no ano que eu cheguei aqui, em 76, que o Botafogo jogou pluminense, internacional, se não me engano. Eu sei que eu vim no estado, não sei quem me trouxe, que me levou embora, mas que eu assisti o Jorjão, eu assisti. Aí, a partir daí, a gente começou a pegar um carinho pelo Botafogo, depois, mais tarde, a gente acabou se envolvendo na vida direto pelo futuro. Eu tinha 14 para 15 anos, e o Botafogo estava com aquele time do Aguilheros, do Campos, do Leio, do Aguilheros, do Mario Lourinho, do Mario Sócrates. João Motocco e Arlindo. E, como assim, lá em Angola, eu já acompanhava também o futebol do Benfica em Portugal, só pela rádio, porque Angola é um daqui onde a gente morava muito na TV. E, vindo para aqui, a primeira coisa que o Botafogo também na época estava no aula, a primeira coisa que eu detalhei como eu gosto de futebol, a primeira coisa que eu vi foi o Botafogo, então, a partir daí, já comecei a frequentar o estádio, que eu te falei, aqueles dois primeiros jogos em 1976, se eu não me engano, eu sei que eu vim assistir os jogos, não sei quem me trouxe, não sei quem me levou embora, eu sei que assisti no barranco, que tinha uma parte que era um barranco ainda. Então, a partir dali, a gente já foi se apegando mais ao Botafogo. que a gente já passou pela minha cabeça até que eu nunca me imaginei nem dirigente de futebol, quanto mais presidente, mas a vida nos conduz e nos leva a alguns lugares que, de uma maneira ou de outra, a gente não sabe explicar. Se vem para Ribeirão, se vê, se eu tinha 14, para 15 anos, assim, a nossa dificuldade foi muito grande na época, porque a gente não tinha nenhuma casa para morar aqui em Ribeirão. O pai comprou um bar e a gente ficou até três meses morando na dispensa do bar. Depois de uma hora para outra, hoje também, graças a Deus, tem uma firma que é a referência do Ribeirão Preto, meu sobrenome, então, eu tenho dinheiro que pago, muito feliz. Na realidade, assim, eu sempre assisti os jogos do Botafogo. Para você ter uma ideia, faz uns 14, 15 anos, que se eu estiver em Ribeirão Preto, eu não perco um jogo do Botafogo. Assim, eu só não venho no Botafogo se eu não estiver em Ribeirão Preto. Aí, foi indo, foi indo em 1995, 96, mais ou menos, o Luiz me chamou para ser conselheiro e depois, em 2005, se eu não me engano, 2004, 2005, ele queria assumir o Botafogo e na época ele falou assim, se você for me ajudar, eu pego o Botafogo para a gente tentar, assim, reerguer o Botafogo. Porque na época de 2005, o Botafogo, acho que foi a pior fase e ele chegou até no fundo do poço. Eu acho que o Botafogo chegou ao ponto até de, eu acho que fecharia até as cortes. Porque na época que a gente veio para cá, não tinha energia, não tinha nada, não tinha nada, isso aqui estava totalmente abandonado. Aí, vindo esse convite, eu aceitei até para estar fazendo parte da diretoria, só que naqueles dois anos que o Luiz foi presidente, eu assim, eu trabalhei bastante também, eu assim, eu me empenhei, corri atrás das coisas, e depois, nos dois anos dele, ele não quis continuar. Como eu não quis continuar, ele, assim, o primeiro nome que surgia era o meu, sempre apareceu pelo trabalho que eu fazia aqui, pelo que eu vou aí na casa. E eu acabei entrando nessa aventura, porque, para mim, eu não estava preparado na época até para ser presidente do Matafogo, mas acabei entrando e pela pressão dos outros, meio cruziado, e acabei, assim, sendo o presidente. Eu acho que, assim, com a Odércia Aparta, acabei fazendo um trabalho até muito bonito aqui no Matafogo. A campanha foi assim, foi muito difícil, até porque o Matafogo, assim, eu não sei, hoje deve estar um pouquinho melhor do que estava antes, né? que você montava, nós montávamos um elenco, eu lembro que montávamos um elenco da A2 e, na época, o pagamento nosso era 80, 90 mil reais, né? E, assim, sem uma, sem um real de verba, porque a gente não via verba, porque na A2 não existe verba da federação. E com todo o passado que o Botafogo tinha, porque qualquer dinheiro que entrasse já vinha a federação e já apenorava, né? mas, assim, eu tive, assim, até, eu queria agradecer de público, eu tive dois caras aqui que me ajudaram muito, que foi o Oswaldo Feistúcio e o Jamal de Souza, assim, eu devo muita, muita gratidão a eles, né? E, por consequência, o Botafogo também. Então, esses dois companheiros, eles me ajudaram bastante, assim, a gente conversava bastante, que o Oswaldo e o Jamal montaram um time competitivo, assim, a gente até achava que no começo fosse, né? Aí, depois da quinta rodada, agora, imagina eu, por exemplo, presidente novo, na quinta rodada eu estava na zona de afaixamento para trás. E o presidente do conselho, né? Os conselheiros, esses forneteiros, assim, não que o conselho seja forneteiro, que os conselheiros sejam forneteiros, mas tem uma meia dúzia que é, além de ser, assim, forneteiro, passam até um outro nível, né? No outro estágio, né? E me chamando para fazer reunião aqui no Botafogo, aí foi quando eu chamei o Luciano Dias na minha casa, e falei, o Luciano, eu não tenho plano A, plano B, plano C, no Botafogo, eu tenho o plano do acesso. Não tem que, a gente não tem que ir, eu tenho que, a gente trabalha em cima do acesso. Aí ele chegou para mim e falou, meu jeito, com esse time você não sobe, você tem que trazer, sei lá, quatro, cinco, seis jogadores, com esse time você não vai, não vai subir. Aí foi quando, na época nós trocamos o técnico, trouxemos o Luciano, que eu já acompanhava ele dentro do Rio Preto, né? E trouxemos cinco, seis jogadores, veio o Branquinho, veio o Ilha, veio o Lau, o Senedé, então, aí partindo aí o time começou a andar e começamos, começamos a ganhar, começamos a ganhar e aí chegou num certo ponto que eu nem acreditar, falei, será que esse time é do Botafogo mesmo, será que nós vamos subir? e, enfim, Deus abençoou, acho que também ele só, só ajuda quem trabalha, e eu assim, eu no Botafogo trabalhei bastante, coloquei bastante, os dois, os quatro anos que eu fiquei no Botafogo aqui foram, assim, defendi as cores do Botafogo como se fosse a minha própria filma, né? A gente, se eu não me engano, a gente estava com cinco pontos, a gente tinha empatado com o Santo André aqui, o Santo André tinha um time bem montado, tanto que a maioria dos jogadores do Santo André foram para times da A do brasileiro, e, como a gente tinha, a gente tinha empatado com o Ninhão Sonzão aqui, dois a dois, tinha empatado com o Santo André e tinha caído com a Ferroviária, e a gente ia para Araras, ali era decisivo, se a gente perdesse ou empatasse, o Botafogo estaria fora, e naquela noite lá nós ganhamos de um a zero, depois, se não me engano, teve um jogador, mas ficou expulso ainda, eu acho que foi o Márcio Loyola, e ali foi, ali foi complicado, foi complicado. No Santa Cruz, acho que 25 mil pessoas, quer dizer, foi um jogo de a um com bastante público, aquele empate de dois a dois, um a um, não me lembro agora, depois nós fomos para Araraquara, relaxados, relaxados até demais, olha, eu assim, eu para te falar a verdade, eu vou te dar o exemplo, que eu vou te dar agora, desse paulista que nós fizemos agora, eu para mim, o Botafogo nesse paulista, estava classificado, independente do São Paulo ganhar, ou perder na colência, eu achei que o regulamento fosse, para a campanha do, assim, a campanha do campeonato inteiro, na realidade, era por etapas, e aquele dia lá, em Araraquara, a mesma coisa, só que a hora que eu vi, estava 3 a 0 para a Ferroviária, 3 gols de um ex-jogador, que o Osni era ex-jogador de cabeça, era ex-jogador e fez 3 gols de cabeça, e, na época, eu lembro que o João Ilson, João Ilson, João Ilson não jogou, João Ilson, o zagueiro na época, não jogou, e o Luciano Dias, ele pôs um tal de Renato, não sei o que lá, que foi uma calamidade, e depois eu até falei para o Luciano, para o Luciano, não sei se eu te dou um muro, ou se eu te compreendo, porque nós subimos, porque o que você fez em Araraquara, foi no avanço, então, quer dizer, ali, só que eu não sabia também na época, se era 3 gols, se era 4, se era 5, entendeu? Eu, na minha cabeça, a gente não podia tomar mais gols, porque 20, 30 minutos no primeiro tempo, 3 a 0, então, mas ali foi complicado também, mas assim, eu já estava aqui, na minha cabeça, que a gente já tinha subido, independente do gol ou não. Na próxima segunda-feira, a segunda parte da entrevista, do Vigílio Pires Martins, ao quadro Memória Tecolô. Juninho Fonseca, gerente de futebol do Pantera, nas categorias de base, obrigado por estar conosco aqui, boa noite Juninho. Obrigado, um abraço, pode me convidar que eu volto. Beleza, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, nós voltamos, temos encontro marcado na próxima segunda, novamente, às 8 horas da noite, aqui pelo canal 26 NET Cidade. Um grande abraço a todos, feliz Dia das Mães, no próximo domingão, hein? Maria Alice, vai dormir, tá tarde minha sobrinha, vai dormir, beijo, tchau pessoal, até segunda. bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão, sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa, o sangue do Pantera, nossa bandeira, altaneira, varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil, o tricolor, do Santa Cruz, ninguém engole, o que a galera do Pantera não é mole, o tricolor, do Santa Cruz, ninguém engole, o que a galera do Pantera não é mole.